Uma mensagem para o seu dia com o padre Juarez de Castro Eu convido você neste momento para ir comigo até Belém Isso, vamos lá Não vamos entrar num palácio E nem vamos entrar numa casa luxuosa Vem comigo até Belém Vamos a uma gruta A uma gruta que é usada para que os animais se escondam Para que os animais se abriguem Uma gruta que é uma estrebaria Venha comigo até Belém Lá você não vai encontrar móveis bonitos E nem vai encontrar a riqueza que se espera de um rei Mas vem comigo até Belém Numa estrebaria Não, não se decepcione É uma estrebaria O cheiro não é lá muito bom Afinal de contas Ali estão os animais Venha comigo até Belém E vamos encontrar o nosso rei Jesus está aqui Jesus está numa gruta em Belém Não, não se decepcione Mesmo estando numa gruta em Belém Ele é o nosso rei Ele é o nosso Deus Jesus está aqui Jesus está aqui Nesta gruta Nesta estrebaria em Belém Deitado numa manjedoura Ele pede com as suas mãozinhas frágeis E seus bracinhos estendidos Pede para ser acolhido Uma criança pede colo Mais do que isso Um Deus Um Deus pede colo Um Deus escondido numa criança Pede o seu colo Ele Ele quer estar com você Ser acolhido Acariciado por você Jesus Um Deus escondido numa criança Pede para estar com você Ele quer o seu abraço Abrace-o Ele quer o seu amor Ame-o Ele quer o seu olhar Contemple-o Jesus nasce hoje Nasce agora Para lhe trazer A verdadeira alegria A verdadeira paz A verdadeira esperança Jesus nasceu Feliz Natal Feliz Natal Abertura Legenda Adriana Zanotto